Rick 1, 2, 3 Então, estamos aqui na agenda Não sei como é que eu vou para essa cena, meu irmão Epa, acho que é melhor Falando, né? Obviamente É sim Obviamente É sim, pá Estamos cá, como sabem Para quem é novo não sabe, vai saber Mais uma vez, tivemos ali na tabela dos charts Podcast Portugal Apple You know, you know You know, estamos aqui Mal está sempre a fazer acontecer Epa, houve vários Houve um Houve um Houveram Houveram várias mensagens Várias felicitações Valdando, parabéns, etc, etc Epa, uma das O pessoal quer saber como é que a gente se sente Como é que vocês se sentem? Fala aí, Rost Eu já vi que eu não estou conseguindo falar Como é que eu não sinto? Epa, como é que eu me sinto? Eu não sei bem como é que eu me sinto, meu Porque Eu sinto-me bem, estás a ver? A primeira Não, a primeira vez que nós entramos no charts Foi aquela cena tipo, boom Tipo, foi uma cena mesmo, boom Em primeiro lugar, tipo, uma pessoa nem sabia Fomos pegos por surpresa para um e-mail A pessoa nem sabia onde checar, o que checar, o que existe, o que não existe E aí, pronto E veio aquele e-mail, a pessoa ainda foi checar naquela, será, se não será, não sei o quê Depois de vez ali, lá para o podcast de Portugal, não sei o quê Tipo, e aí, aquela cena, hum, afinal Afinal, estamos aqui a fazer qualquer coisa Pela primeira vez, não vou mentir, eu fiquei mesmo Tipo, porque Quando nós Quando fomos, quando soubemos, estávamos Pela primeira vez Tipo, só tinha passado, nem sequer seis meses Não, não, seis meses estava até agora Então, eu fiquei mesmo, uau Nem sequer seis meses E já estamos aí E já estamos aí Tipo, isso é um grande accomplishment É um grande Acontecimento Acontecimento global Não, não é acontecimento bom, mas já É É nessas palavras É por aí, por essa linha, né É por essa linha É por essa linha Não, mas claramente isso só mostra que estamos a fazer Algo de jeito Pois Vais a ver Não, fiquei contente Já, não só algo de jeito, porque algo de jeito eu tenho a certeza que estamos a fazer Sim, eu ia dizer isso Mas tipo, que o trabalho está a ser reconhecido numa escala bem maior Tanto em conta o tempo que estamos aqui, está-se a ver? E como a Zé estava a dizer, tipo, como a Mirra disse Nem seis meses e pum E ah, não, eu curti, curti, bué Depois foi numa fase que Com uma pessoa, pá, como toda a gente já sabe aqui Pode tocar-se rígido todas as segundas-feiras Não falha, bum Está-se a ver? Então isso requer o quê? Muito trabalho, pá Está aqui uma semana, só tem sete dias, está-se a ver? E semana a semana, todas as segundas sempre a rolar Sempre a mandar vir Pá, cansa também, estás a ver? Trabalho, não deixa de ser trabalho, estás a ver? Claro Cansa e depois quando estás a fazer isso sistematicamente Depois fica, pá, entra aquela fatiga e tal E de repente estás ali só focado no trabalho A trabalhar, a trabalhar sem pensar E sem ter tempo de relaxar, etc De repente vens, levas com uma notícia dessas É mesmo tipo aquele livro mesmo Até aquela gasolina Aquela gasolina mesmo Aquele boost mesmo para continuar E dizer, Fox, senhor, obrigado Obrigado, é Aquilo é um obrigado, está-se a ver? Aquilo é um obrigado Principalmente quando não estávamos à espera Exatamente Nem eu Nem eu Mas essas mesmo é que sabem bem, meu Essas é que sabem bem Essas é que sabem muito também Eu achava que ainda ia demorar uma beca Até chegarmos nas tabelas É, eu também Mas eu sempre disse, não falava bem em tabelas Mas eu disse Isto aqui é bom trabalho, bom conteúdo Vai, 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 vai Mas eu acho tipo, quando estás focado Tipo, só fazer Já, estás só fazer cena, né Tipo, estás só aí Eu tipo, eu nem Eu juro mesmo Eu nem estava Eu nem estava Para já Não, sabia Sabia que existia tabelas Mas sabias do podcast? Já, não Já Sabias do podcast, é? Podcast Já Já Mas tipo Eu não tinha registrado na cabeça Mas eu disse Tipo, nunca Ah, não pensava que Está tão cedo Tão cedo Tão cedo Nas tabelas Mas isso é aquele tipo de cena mesmo Quando estás a fazer as coisas genuínas De uma maneira genuína Genuinamente Genuinamente Estás a ver E tipo, estás a fazer É como a gente está sempre a dizer aqui A gente senta aqui Cada um fala a sua verdade E toca andar Acabou esse episódio O próximo é virar a página Vamos sentar Vamos falar a nossa verdade Estás a ver Quando é assim Vindo ou não Vindo os shots Estás a ver Nós íamos ter sempre Aquela vontade Aquela sensação de bem-estar Aquele bom feeling Estás a ver E isso é uma coisa que transborda lá para fora A pessoa lá em casa vê Estás a ver Como se é captar Estás a ver Porque é a energia É o teu à vontade Aquilo que tu dizes Como dizes Como sai A neutralidade Então essas coisas todas Cativa Estás a ver E tanto é que cativa Que estamos aqui pela segunda vez A arrebentar E deixa-me dizer Dessa vez aconteceu mais ou menos Parecida com a outra Já vimos um bocadinho tarde também Pois Quando apanhamos Já estávamos a descer na tabela Nós entramos como num lugar Como é que se diz Quintogésimo 50 Exatamente Entramos No número 50 Falei Hoje mesmo Já hoje Eu também estou Já Mas anyway Estás a ver Já entramos aí Depois Descemos Subimos E tal Quando apanhámos Já estávamos no 160 Mas pá Mais uma vez Estamos lá Estás a ver E pá Voltando à pergunta Como é que se sentem Numa segunda vez vá Olha eu sinto fixe Eu acho que é como Como é como tu disseste também Tipo É aquela gratificação Estás a ver Saber que tipo Já Estás a ser reconhecido Não é Uma pessoa senta aqui E não é só falar Falar Não é Estás a partilhar Da tua ideia Exato E de alguma forma Alguém está a curtir Daquilo que uma pessoa Está a dizer Então já Sabe bem Já Sim Claro É uma boa sensação Estás a tentar Estás a tentar Como é que se diz Estás a tentar Levantar Elevar Elevar A comunidade Não sei o que Então tipo Já Sabe bem Concordo Concordo Eu por acaso No momento Essa segunda vez A mim bateu mais Numa de Estás a ver Quando já estás a fazer algo Imagina tipo Às vezes Na vida Isso acontece É a cena da força Da natureza Tu quando começas algo Seja lá o que for Tipo Tu estás Começas num sítio E tens sempre aquela meta De chegar Estás a ver E tipo Entrar nos shots Lá está É o top Aquela tabela Vai até o top 200 da podcast De Portugal Ou seja Os 200 melhores Podcasts de Portugal Então De qualquer forma Aquilo é Vai É a tal meta Vamos dizer Entre aspas Uma parte da meta Vai digamos assim Então quando tu entras lá Na primeira vez É aquela oferia mesmo Fogo Aí afinal é possível Conseguir tipo E ah Estás a ver Ah e deixa O nosso pico Foi o lugar 20 E ah E para a primeira vez E ah Na primeira ronda 20 E a cena Fica registrado Aparece Sempre tu entras No shot Pico Posição pico 20 Aquilo ninguém nos tira É nosso Está vendo Fórmese Aquilo mesmo É nosso Ninguém nos tira Está vendo É É É É É Sorry É Não o que eu ia dizer Estás a ver Tipo Quando entras pela primeira vez Aquela cena Aquela sensação Aquela euforia toda Ei meu fã Não sei o que Quando entras outra vez É tipo Tu estás agora Solidificar O sucesso Está vendo Já não é um fluxo Já não é uma coisa De ocalha Aconteceu Tipo Isso agora Já faz parte Daquilo que tu és Afinal Está vendo Nosso podcast Agora já Já Faz parte Desta band Está vendo É isso mesmo Já Tipo Tu olhas mesmo Eu dessa vez Quando olhei A postura até já foi outra Antigamente foi eu Eu falia Uma criança Tipo Ganhaste um tênis novo Na primeira vez Está vendo Primeira vez que ganhaste um Nike Segundo a gente Não Eu já uso Nike Isso já Já naquela onda Estás a ver Dá-te aquela satisfação Na mesma Porque há Mas Pô Ficas mesmo naquela Ih sim senhor Afinal a gente Pertence mesmo Às tabelas Então o David Guetta Estava abaixo de nós Nós somos 160 E eu Diz muita coisa Estás a ver Só um dia Para celebrar Não vale a pena Não tem como estar aqui E ficar triste E ficar acanhado Vou rir Girl Até a senhora Até a senhora De ficar acanhado Estás a ver Mas estás a ver Quando Não sei Não sei explicar Eu não estou Com essa vossa linguagem Eu não estou Eu não estou Não estou conseguindo explicar Será que o que estás A tentar dizer Estás a ver Quando estás Fogo Tipo Sem palavras Sem palavras Tipo Não é real Não Não é por aí É tipo Ai fogo Ai sim senhor Ai Tipo A sério Mas ok Mas anyways É mesmo para gastar O meu contente Vamos brindar Olha Tchim 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 E É nóis Continuar a subir Continuar a trazer bons Tópicos que a malta gosta E apá E apá E também Antes de mais nada É agradecer Porque Sem vocês também Não íamos chegar lá Na primeira vez que chegamos Como é que foi Um do que Como é que foi Estudamos todos De parabéns E a segunda vez É igual E a terceira E a quarta E a quinta Estamos todos De parabéns Porque eu lembro Quando nós começamos Um dos esposos Que eu fiz Estás a dizer Que eu levei mesmo Um orgulho Em fazer Foi Tipo qualquer coisa Nas linhas de Tipo Parar de esperar Que as outras pessoas Nos ponham on Estás a ver Hoje nós nos metemos on Temos condições Para nos pôr on O caminho é mais longo Sim senhora É mais árduo Sim senhora Mas Não é impossível Estás a ver E isso mostrou mesmo Que não é impossível Estás a ver Seja lá a barreira Que meter em frente de nós Vamos arrombar É isso mesmo E vamos arrombar Com qualidade Vamos arrombar Com conversa boa Aqui ninguém está Aqui eles já Mais fez Estamos relaxados Estás a dizer Os tempos mudaram Por isso ninguém Vai ter brecha Para vir dizer Porque são matombos E não sabem Estar Aqui toda a gente Sabe estar Aqui toda a gente Sabe falar Toda a gente Hoje tem meios De conseguir fazer Alguma coisa Acontecer Estás a ver E é saber Usar as armas certas No momento certo Estás a ver Se tu entras Num campo de batalha Onde se luta Com palavras Tens de saber Sacar da tua caçada Que é Palavras Estás a ver Se é um campo de batalha Que se luta É verdade Comente Então o teu metralhador Tem que ser a tua mente Estás a ver Adaptar a cada luta E assim ninguém Vai te chamar de matumbo Não vão te chamar De vândalo Rebelde Nem nada Porque estás a lutar Com as mesmas armas E agora vão dizer o que Entramos na tabela E agora Como é que é Os do gueto mesmo Como é que é Barracada Como é que é Como é que tu és No primeiro episódio Do gueto Para onde Está pronto Lá está Oh my gosh Estás a ver Como é que é I just clocked Estás a ver Speaking to existence Estás a ver Falar aí para o mundo E fomos Estás a ver No fundo Das nossas mentes A intenção sempre foi essa Estás a ver E não é numa que Ah nós Nós não Estamos todos Família da slum show Nossa comunidade Estamos todos Estás a ver Camada baixa Estamos todos Parabéns Que é mesmo assim Ah meu E isso é bom Porque isso mostra Que de onde a gente vem Não é aquela desculpa De não consigo Tudo é possível Nessa vida Tudo é possível Tudo é possível Basta só crer E fazer acontecer Você nem ter Garra mesmo Coragem Lá está a coragem E tu juntas As pessoas certas Exatamente Tu juntas As pessoas certas Porque hoje em dia Está lixado Sorry Está lixado Tem muita gente Que tipo Se junta a ti Tipo do género Vocês os dois Supostamente estão a fazer algo Para crescer Mas aquela outra pessoa Está sempre Tipo Fogo É tipo uma cobra Estás a ver Nem toda pessoa Que diz Ah base Base O teu coração A gente te diz Não vai Não faz com aquela pessoa Por mais que aquela pessoa E tem muita pessoa Hoje em dia sim Por isso é bem importante Juntar as pessoas certas Isso é verdade Tu sabes mesmo Vocês até podem Fais caboe Podem até ter Ideias diferentes Mas é mesmo Com aquela pessoa Que vai dar certo Não é com a outra Que está toda hora Não se esquece Sempre vai É verdade Mentalidade conta muito Mentalidade ganhadora Tem que ser Senão Não se chega a lado nenhum É verdade Essa é uma boa dica Que deixaste aí Concordo 100% 100% mesmo Assim até agora Qual foi o vosso Episódio favorito Eu gostei Do sentimento Do homem negro Gostei Boa Adorei Autossabotagem Também Eu cortei Dizer não Autossabotagem Pessoalmente Em termos Dejadas Estás a ver Cabo ganhos Mais pessoas E tal Definitivamente Autossabotagem Gostei do género Não binário Não porque Olha É um dos nossos Hipólios Episódios mais populares E nem é por isso Mas é pelo fato De Tipo uma pessoa Conseguiu Algo novo Tipo Fogo Tu sentas aqui Tocas num tema Estás a ver Delicado E fora do nosso dia a dia Estás a ver E foi interessante Esse episódio Porque tipo Foi uma cena Que eu não sabia Então é mesmo aquela cena Estás a ver Quando saís da tua zona de conforto E como tu Tinha muitos Como tu tinha muitos Eu também Já ouvi falar Mas saber Até fazer o episódio Eu também não sabia Muita coisa Foi muito Sentar e manter Tipo A cabeça O coração aberto E tentar entender Não só aquela outra parte Mas também Tipo ver Eu e eu E a minha opinião Dentro daquele assunto Foi interessante Nesse aspecto Eu concordo Tipo Há episódios Mesmo O episódio interior Quando falámos do Pride Tipo Há temas Que às vezes Eu gosto mesmo Também Eu próprio Observar A minha opinião Dentro de certos Assuntos Porque tipo Às vezes Normalmente as pessoas Quando fazem Esse tipo de cena Podcast Ou querem dar palestra Ou querem falar Não sei o que Estás a ver Gostam sempre de pintar A tela mais bonita Ou mais perfeita Para o mundo Estás a ver E eu gosto De tipo Às vezes Sente aqui E estamos num sítio Num tema Numa conversa Onde Eu próprio Estou aqui também E pá Não sei Mas E vou com o meu instinto Estás a ver Eu também Mas também Eu não vou dar opinião Numa cena Eu vou falar de uma coisa Sem dar a minha opinião Tipo Isso para mim Não faz sentido Estás a ver Lá está Estás focado Em deitar A falar a tua verdade Estás a ver Mas às vezes Quando damos ali Da caneta E não sei o que As pessoas Às vezes É questão Tipo O mais bonito O mais bonito É o politicamente correto Estás a ver Qual a ideia Tipo Às vezes Até tipo Nem que estivessem a copiar A dica do outro Estás a ver Se soar bonito Metes aí Ou a dica da maioria É assim então Sim também Para ganhar popularidade E etc E muitas das vezes Hoje em dia Isso é um gana Ponto também Mas às vezes Muitas das vezes Até nem só popularidade É medo mesmo Dispersas a tua própria opinião Porque as pessoas Tipo lá está Essa maioria Diz A E tu dizes B Então vamos cair em cima De que Estou para dizer B Hoje a neta está tipo De julgamento Banco dos réus Exatamente É verdade E falas a tua verdade E falas a tua verdade Exatamente E vives a tua verdade Qualquer coisa que tu dizes Te levam no julgamento Exatamente Mas é julgamento É verdade E isso aí é que são os tais benefícios De tu Te poste o teu próprio homem Não dependes de ninguém Não dependes do padrinho Exatamente Não dependes do padrinho Que diz É eu que estou Estou a patrocinar Tentei falar Aqui Não há patrocínio Que são indivíduos mesmo Se o senhor Congarra Fazer acontecer Que é mesmo assim Estás a ver Isso é próprio É próprio E não vou esperar Que me dê Como a minha conta diz Você não espera te elogiar Desculpa mamã Mas nesse momento Não é uma questão de Porque da maneira que a neta está Oh Não posso me pôr a mercer Eu tenho que estar bem consciente Daquilo que eu faço E pronto Elogiar Quando tem que ser elogiado E toca andar irmão Mas pronto pá Mas como é que vocês se sentem mesmo Opa Querem mesmo Ampil Ampil Então Tirar mesmo lá dentro Como é que sentem irmão Então É para falar a verdade mesmo É Fala a verdade É 18 minutos Que estás a mentir Oh my god Da capacidade de burlar você 40 minutos Assim mesmo Com uma cara Inocente Não está mentindo Não Eu queria dizer Que eu me sinto muito bem Sabes porquê Porque eu sei que há pessoas Que quando eu partilho Assim o link Abrem Vem assim de um couro E depois saem Mas estão sempre lá a espiar Mas está aí Eu estou na tabela Muito fácil Não posso continuar Para ti mesmo Que ficas a espiar Não faz mal Podes continuar a espiar Eu continuo na tabela O David Guetta está por baixo Não esqueço desse pequeno detalhe Olha Olha Pois já Olha Pois já tem que ser assim Sempre que você ouviu um som do David Guetta Lembra-te Quando des ouviu do David Guetta Deixa eu dar dois aqui Não dá-se lá no chão É essa senhora É essa senhora É pena que uma pessoa está meio focada no trabalho Não sei o que Então não dá para enjoar Mas é grande orgulho Uma das razões que fica difícil Vê lá o logotipo mesmo ali Pumbas Até parece ser um real E não importa a posição Eu acho que é isso Não importa Não Mas vai ter sempre aquelas pessoas Que vão dizer 160 é o quê? E tu está na tua vida? Você não tem podcast Eu estou aqui Não, essa pessoa nem pode abrir a boca Não, não pode Não, mas tem corajoso Mas tem que ser um jeito de vida assim Tem, tem Mas também maluquice é isso mesmo É um julgamento Não, não, não Mas também Mais maluco é quem liga o maluco Também É isso É um gajo que passa a frente Mas é verdade É grande orgulho E eu diria mesmo Como uma pessoa Epá A gente fica difícil mesmo Esforçar bem, bem, bem Porque uma pessoa está aqui focada mesmo É aquela coisa Semana a semana Sempre a rolar Bum, 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 bum Então uma pessoa não está A viver mesmo aquela euforia A 100% Estás a ver? Eu acho que para isso Uma pessoa ia ter que tirar umas férias E poder mesmo sentar E poder mesmo sentar E aí se calhar depois a ficha caía Estás a ver? Mas isso é bom também Porque eu acho que É aquele tipo de cena Às vezes quando tu estás no ativo Quem está no ativo a fazer Tipo nós estamos aqui no ativo a fazer Acontecer Se tu também Tiras dessa posição E fones na posição de espectadores Também perdes aquele momento Também Às vezes o foco E aquele drive Aquele pensamento Tal, tal Depois fica difícil para voltar Estás a ver? Também Então Não me importa nada Estar aqui a fazer O que gostamos de fazer E desde que estivemos aí Interpretei o pessoal lá em casa E o pessoal está a gostar Está a aderir Está a aprender qualquer coisa Está a partilhar E tal e tal Como Ver-se nas caixinhas Do inbox Por isso Isso é que conta Estamos aqui E vamos continuar a fazer acontecer The Slum Show Bum, bum É nóis É nóis Por isso, se pá Do geto para o mainstream Do geto para o mainstream Estamos aí Já estamos aí a bater a porta Ainda não arrombamos Mas Estamos a bater a porta Já estamos lá Vamos fazendo visitas Porque nós também somos do geto mesmo Também temos que estar só E só sentar aí no mesmo Então é Mas é nóis, pessoal Por isso Pá, boa semana a todos E não se esqueçam de uma coisa Nada é impossível nesse mundo É, pois Foco Seja lá aquilo que tu estás a fazer Cada um tem a sua Cada um tem a sua Como é que se diz? A sua Maneira? Não, estás a ver quando estás a procurar De qualquer coisa? Tipo, imagina Eu posso estar a querer tirar a carta de condição Parece uma cena boa da big E tu simplesmente a querer andar de bicicleta Aprender a andar de bicicleta Não interessa O objetivo O nível de dificuldade depende de cada um Estás a ver? O grau de dificuldade Depende da habilidade de cada um Nenhum é maior que o outro Nenhum é menor que o outro Estás a ver? Porque imagina Eu já ando de bicicleta há 5 anos Claro que vou dizer que é fácil Mas uma pessoa que está aprendendo Estás a começar É difícil Então o grau de dificuldade Depende do nível da pessoa Estás a ver? Por isso estás a aprender a andar de bike De moto Tira a carta Faculdade Sei lá Jogar bola O que é isso? Estás a ver? E vocês também estão aqui Também podem falar a mesma coisa Estás a ver? Porque ninguém caiu aqui De paraquedas E eu não estou a falar só de podcast Agora estou a falar mesmo De tudo Da jornada Estás a ver? Por isso pessoal Nada é impossível mesmo Metam isso na vossa cabeça E quando acharem que tem uma barreira Se ela não abrir Arromba E mais Arromba É aqui Estás a ver? É Exatamente Encontra o teu método Faz acontecer E bum É nóis E fica assim Fica por quê? Como é que é? E mais uma vez Muito obrigado pessoal Muito obrigado mesmo Por isso pessoal Já sabem como é que é Boa semana a todos The Slum Show Vamos continuar arrombar tabelas E rapaz E como é que é Jéssica? Estás lá né? Eu já estou lá Então? Estás lá Estás lá Long time Estás lá Long time Long time Mira como é que é? Ainda estás naquela Entra, saio Entra, saio Mas estou lá Sim Tá mais tabela em mim Isso Sim Claro É isso Pessoal Já sabem como é que é The Slum Show Boa semana a todos Estamos aqui para a próxima Segunda frase Nois Bye Boom